No começo de setembro, o número de indecisos era alto, 35%. Mas isso está mudando. Você já decidiu em quem vai votar para prefeito? Agora já. Quem? Colócio, lógico. Por quê? Eu vejo no rosto dele um exemplo de honestidade, o que eu não vejo no rosto de outros candidatos, o que eu não vi na gestão de outros candidatos. Nos outros, nenhuma não votaria. Só vota no Palocci. Quando ele foi vereador, fez muita coisa boa para Ribeirão e na prefeitura vai fazer muito mais ainda. No dia 3 de outubro, você vai receber uma cédula igual a esta. Para votar em Palocci, você deve fazer um X no segundo quadrinho. Não se esqueça, em 3 de outubro, para mudar Ribeirão, você deve votar em Palocci. Não vote no primeiro que aparecer. Marque o segundo quadrinho e vote 13. Vote em Palocci. Ribeirão Preto é uma oportunidade extraordinária. Ribeirão Preto pode fazer esses homens. Esses homens que respondem por essas manifestações populares. Palocci, como candidato a prefeito. Joaquim, como candidato a vice. Palocci, fazê-los prefeito e vice-prefeito. E mais do que isso, conduzirem o próprio povo à prefeitura de Ribeirão Preto. A caminhada de Palocci em direção à prefeitura de Ribeirão Preto não para. O prefeito da Frente Popular Democrática está visitando todos os bairros da cidade. Ouvindo a população e falando de seu plano de governo. Em todos os lugares, Palocci é recebido com muito carinho. Você vai ver agora cenas de apoio explícito do povo de Ribeirão ao prefeito Palocci. Venho a Ribeirão Preto para apoiar a candidatura do Palocci a prefeito da cidade e do Joaquim Rezende, do PSDB, meu companheiro de partido, a vice-prefeito. Chegando aqui, conversando com muitas pessoas, me deparei com uma situação curiosa. Há candidatos e há partidos aqui que se apresentam como o novo. Acontece que esses candidatos e esses partidos que aqui se apresentam como o novo, em Brasília, estão atrapalhando a votação do processo de impeachment. De afastamento do presidente da república do seu cargo. Afastamento porque ele acobertou um esquema de corrupção e porque se beneficiou desse esquema de corrupção. Portanto, esses candidatos e estas forças que aqui se apresentam como o novo, na verdade, estão defendendo o velho no nosso país. Estão tratando de impedir esta restauração moral, que é a condição absolutamente essencial para que o Brasil reconstrua o seu futuro. O novo, aqui em Ribeirão Preto, são o Palocci como candidato a prefeito e o Joaquim Rezende como candidato a vice-prefeito. Você votaria no candidato apoiado pelo Collor? Não. Você sabe quem é o candidato do Collor em Ribeirão? Acho que é o Nogueirinho, não é o Nogueirinho? Nogueirinho. Você votaria no Nogueirinho? Não. Maneira alguma. Você vai votar em quem? Palocci. O senhor votaria no candidato do Collor em Ribeirão Preto? Lógico que não. O senhor sabe quem são os candidatos? Quem é o candidato? Eu pressuponho. Quem? Deve ser Nogueira, deve ser Jabali, deve ser todos os meninos do Palocci. O senhor votaria no Palocci? Lógico que voto. Eu voto no Palocci não só pela sua integridade moral, principalmente pelo seu passado. E a origem. O pai dele, Antônio Palocci, foi um homem digno em Ribeirão Preto. Você votaria no candidato que apoiou o Collor em Ribeirão Preto? Não, não votaria, não. Você sabe quem é o candidato? Sei, sei. Qual o nome dele? Nogueira. Nogueirinha, né? Nogueirinha. E quem você vai votar nessas eleições? Está no Palocci. Por que você vai votar no Palocci? Porque é o único que me inspirou confiança, né? Eu acho que está na hora de mudar, né? Você sabe quem apoiou o Collor aqui em Ribeirão? Sei. Quem? Nogueira. E quem você vai votar? No Palocci. Por quê? Porque eu confio nele, acredito no plano de governo e acho que ele vai ser um bom prefeito. Você votaria no candidato que apoiou o Collor em Ribeirão Preto? De jeito nenhum. Você sabe quem apoiou o Collor? Assim, de momento, não estou lembrado não, mas deve ser o Nogueirinha, não é? Você votaria no Palocci? É, claro. E aconselho todos os trabalhadores a dar força para o Palocci. Palocci, o doutor Palocci, está sentindo a pulsação da cidade. Em cada aperto de mão, num abraço emocionado, nos gestos de apoio e de carinho, Ribeirão mostra que chegou a hora de mudar. Nas veias abertas das ruas, nos bairros, ainda há lugar para olhares de esperança. Ainda há lugar para a confiança num futuro melhor. Palocci, o doutor Palocci, tem o diagnóstico de Ribeirão. Ele conhece o remédio que vai curar a estagnação crônica da cidade. Mas esse remédio depende do seu voto. Luda Ribeirão Neste sábado, às 9 horas da manhã, na esplanada do Teatro Pedro II, teremos um grande comício da Frente Popular. Teremos a presença do Lula aqui. E para as pessoas que ainda têm alguma dúvida sobre as propostas do Palocci, do Joaquim Rezende, nós convidamos para que compareçam, para terem condições melhores de apurar para poderem votar no dia 3. A nossa campanha não para de crescer. Eu quero agradecer a você, que na sua escola, no seu local de trabalho ou no seu bairro, tem se somado ao esforço da Frente Popular, porque está entendendo que é possível mudar a Ribeirão. Nós vamos fazer o grande comício dessa campanha, o comício da virada, às 10 horas da manhã, no Pedro II. E eu quero contar com a sua presença. Você que está em dúvida, você que quer a mudança em Ribeirão, você que está se somando conosco, você que é militante dos partidos da Frente Popular, vamos estar todos juntos na praça. Vai estar conosco também o Lula, aquele que a nossa cidade elegeu para ser presidente da República. E amanhã nós vamos reviver a esperança de um Brasil melhor, a esperança que em 89, contagiou os brasileiros, contagiou a nossa cidade, e que nós tivemos um grande acerto quando soubemos negar a mentira, negar a corrupção, negar a impunidade. Você não pode estar ausente. Nesse momento que o Brasil inteiro exige mudança, nesse momento que o povo volta às ruas, nós precisamos também ocupar as praças de Ribeirão Preto, para dizer que a partir de 3 de outubro, nada será como antes. Nós vamos fazer uma cidade melhor, nós vamos fazer um governo popular, porque Ribeirão merece outro tipo de governo. Ribeirão não pode ficar como ficou nos últimos 30 anos, sem renovação. Chegou a hora de mudar. É você na rua, junto com a Frente Popular, que vai fazer essa mudança. Muda! Muda! Muda Ribeirão! Palocci está na frente e vai ganhar essa eleição! Lula, o presidente do PT, vai estar em Ribeirão neste sábado, para o grande comício da virada. A partir das 10 da manhã, a esplanada do Pedro II vai ser do povo de novo. Venha ver e ouvir Palocci, Lula, e as principais lideranças da Frente Popular Democrática. Pegue sua bandeira, entre nessa caminhada que vai mudar Ribeirão. Muda Ribeirão! Palocci está na frente, a frente é a gente, gente sempre unida, ninguém quebra essa corrente. Palocci na prefeitura, nada será como antes, a vida se renova e nasce em novos horizontes, a hora é pra vencer, mudar é pra valer, censar as injustiças derrondadas com você. Um mundo diferente, um mundo em outro pra frente, levar a nossa estrela, ao peito dessa gente. Palocci está na frente, a frente é a gente, gente sempre unida, ninguém quebra essa corrente. Palocci está na frente, a frente é a gente, gente sempre unida, ninguém quebra essa corrente. Candidatos a vereador do PT. Ribeirão precisa mudar. Nossos problemas de saúde, educação, habitação, continuam se acumulando. Nós não temos mulheres também participando da política em Ribeirão Preto. Nós precisamos de homens e mulheres combativos, que possam criar soluções para os nossos problemas. Por isso, vote Palocci Prefeito, Joana Vereadora. José Alfredo tem vivência política para ter um grande mandato como vereador. Já fez isso, inclusive, na luta pelo ensino noturno e outros momentos importantes da vida pública da cidade. É por isso que nós estamos empenhados na sua eleição, com a certeza que na Câmara de Vereadores será uma voz firme, decidida, democrática, defendendo os interesses dos trabalhadores e a transformação da cidade. Dia 3 de outubro, o Ribeirão tem o compromisso com a mudança. Nós acreditamos que é possível construir uma cidade mais humana. Isto só será possível com a participação de toda a sociedade e seus segmentos. Comunidades de base, movimento sindical, popular e partidos políticos. O vereador deve garantir a participação de todos neste processo. Viver é preciso. No ano passado, fiz um projeto de lei para que a Prefeitura construísse uma fábrica de blocos. Mas o prefeito e vários vereadores não aprovaram. Agora, época de eleições, o candidato do prefeito está prometendo construir a fábrica de blocos. Você acredita nisso? Pense bem. Vote Palocci Joaquim e para vereador, escolha um candidato da frente. Eu conheci o Jair Jorge há muito tempo, quando em momentos difíceis da categoria bancária, ele assumia a luta dessa categoria. E a partir disso, a sensibilidade dele em torno das preocupações da classe trabalhadora aflorou de maneira muito forte. Dá uma grande qualidade. Como presidente do PT, me orgulho da coerência política e da rigorosa fiscalização do Executivo exercida por nossos parlamentares. Com seu apoio, travaremos na Câmara Municipal uma luta incansável pela ética na política e por uma ribeirão mais justa e mais humana. Vote Dona Isete Rosa com Palocci e Joaquim. O verador na nossa cidade não pode ser confundido com despachante de luxo. E muito menos receber da comunidade um salário de Marajá. Por isso, dia 3 de outubro, evite votar nos candidatos comprometidos com alto enriquecimento. Vote na honestidade. A honestidade aqui na cidade tem cara. Palocci Prefeito e de Mundo Raspante Verador. Companheiros e companheiras de Ribeirão Preto e Bonfim Paulista, sou candidato a vereador pela primeira vez. Venho pedir seu voto para chegar à Câmara Municipal e fazer do meu mandato um instrumento na luta dos trabalhadores e do povo em geral. Vote França com Palocci e Joaquim. Nada será como antes. Eleito vereador, trabalharei com o povo. Juntos, eu e o povo, montaremos projetos que vão de encontro às necessidades da classe trabalhadora e da sociedade civil. Por esse motivo, peço seu voto. Meu nome é Juarez Diogo, número 13.650, com Palocci e Joaquim Rezende, sem medo de ser feliz. Como vereador, quero lutar para que a rede pública de ensino de nossa cidade ofereça uma educação de bom nível para nossas crianças e jovens. Conto com você que acredita que podemos fazer da educação uma alavanca para o progresso social. Agradeço aos meus colegas professores, aos queridos alunos e às alunas, aos senhores pais pela grande força que estão dando à nossa campanha. Companheira e companheiros, estou entrando na sua casa, tendo essa liberdade para pedir o seu apoio. O seu voto, dia 3 de outubro, vote Coimbra 13644. Para mudar Ribeirão, nós temos que estar junto. Porque enquanto você tem um salarinho assim, a Câmara vota um salário alto. Vamos mudar com Coimbra lá. Lutando por uma política justa, na Câmara, pretendo fazer valer os nossos direitos de cidadão, trabalhando por mais emprego, pela saúde, educação e segurança. Peço o seu voto em 3 de outubro. Estamos com Palocci e Joaquim Rezende. Sou presidente da Associação de Moradores do Recreio Internacional. Lutei por caminhão de lixo, telefone público, caminhão para puxar galhada, denunciei as casas construídas em cima de um antigo lixão e vou continuar fiscalizando. Com Palocci e Joaquim Rezende, nada será como antes. Melhorar a segurança em nossa cidade é fundamental, assim como modernizar e desenvolver Ribeirão Preto. Precisamos também de empregos e uma estrutura urbana, moderna e funcional. Esta será a minha luta na Câmara Municipal com Palocci e Joaquim Rezende na Prefeitura. Trabalhador, conto com você no dia 3 de outubro para que possamos mudar Ribeirão Preto na área de lazer, escola e creche juntamente com Palocci e Joaquim Rezende, nada será como antes. Os estudantes estão na rua e a esperança está de volta. Em 89, Ribeirão elegeu Lula como presidente sem medo de ser feliz. Agora, Ribeirão vai continuar na frente. Com Palocci, Joaquim e Genival, nada será como antes. Palocci está na frente, a frente é a gente, gente sempre unida, ninguém quebra essa corrente.